Olá meus amigos, bem vindos a Batisteia Hofstede, eu sou Joselita, e eu sou Iva, gente hoje nós queremos compartilhar com vocês começando a fazer aqui um novo projeto, nós vamos começar um novo projeto aqui, como vocês sabem que a gente adquiriu alguns patos assim mais na correria, nossos amigos eles precisavam tirar os animais, as galinhas, os patos, então a gente entrou no acordo, eles cobraram um precinho bem camarada para a gente, então a gente ajudou eles, eles ajudaram a gente e assim vieram patos e galinhas, então esse projeto da Patolândia estava na cabeça, mas não era para ser agora, mas a gente vai ter que trabalhar nele agora, porque a gente precisa do lugar para colocar os patos, né? Né Nelly, Nelly? E aí, como é que estão os patos lá, tudo bem? Fala, olha lá para o pessoal, fala. Hey people! Pois é, então essa área aqui gente, se você acompanha a gente há mais tempo, vocês sabem que isso aqui era onde os porcos ficaram pela primeira vez, né? Onde a gente colocou os porcos aqui, então a gente fez aqueles dois abrigos ali, tinha os pequenininhos, a gente tinha uma cerquinha ali, colocava os três pequenininhos lá e os maiores estavam aqui, depois a gente adaptou aqui para pôr galinhas e tal, mas agora acho que vai virar um abrigo para pato, então a gente vai ter que dar uma modificada nessas portas, nessa portinha aqui, a gente vai fazer ela diferente e vamos ter que cercar isso aqui, né? Os patos. E vamos, vamos ter outras coisas aí, mas no momento nós limpamos aqui gente, olha, tinha muita árvore aqui, muitos galhos ali, não sei se alguém lembra aí, mas ainda tem, né? Essas árvores aqui, caíram tudo ali, desde faz muito tempo já, bem no início, quando a gente chegou aqui, mas tivemos que dar uma limparia para trabalhar, então vai ser essa área aqui toda, é praticamente onde estavam os porcos, então vai vir a cerca aqui e a gente vai fazer para lá. Então, é, a gente está medindo, fazendo as medidas e eu vou começar a fazer os buracos para colocar as madeiras, porque como é pato, né? Eles voam, então a gente vai tentar fazer uma cerca mais alta. naquele lado, naquele lado, onde estão as cabras, as galinhas, a gente vai deixar ali por enquanto do mesmo jeito, porque se eles voarem para lá, fica fácil de voltar, né? Mas para cá, a gente não sabe, até eles acostumarem com a região, com a casinha deles aqui, vai ser difícil, né Nelly? E vai ser difícil colocar pato para dentro, né? Você sabe colocar galinha, pato não, né Nelly? Mas é isso aí gente, a gente vai começar a fazer esse projeto e vai mostrar um pouco para vocês, não sei se vai dar para terminar, com certeza não vai dar para terminar hoje, porque eu tenho que pôr alguns dos mourões, a gente vai pôr cimento, outros concreto, outros não, então demora um pouco. E a cerca vai ser mais ou menos seis pés de altura, em quase dois metros por aí, e é isso aí, vamos lá que a gente vai mostrando para vocês. Então pessoal, olha só, terminamos essa, vamos chamar isso aqui de frente, né? Porque a porta vai ser ali, o portãozinho, então colocamos um lá, aqui um e esse aqui vai ser o portão. O portão, ele vai abrir para dentro, assim, é porque o espaço aqui é curto, né? Eu tenho que tirar isso aqui, que era do outro, dos porcos, né? Portãozinho dos porcos. Mas é isso aí, olha, vocês terão uma ideia, aqui a gente vai pôr a tela, e aqui vai ser o portãozinho para a gente entrar para fazer o que tem que fazer. E fizemos ali também, agora o próximo passo é, é... É valer. Uma linha até lá, para a gente marcar aqui no meio, mais ou menos de seis em seis pés. Então já temos esse aqui, já temos o do canto ali, e a gente vai pôr mais um aqui no meio. Então a ideia agora, pôr a linha aqui, e marcar tudo. Fazer buraco. Tem uns buraco que está fácil, mas tem uns, né amor? É, sempre tem pedra gente, sempre tem muita pedra. Muita pedra. Não vai ser fácil para pôr a... Até aqui, mais ou menos, para pôr a tela. A tela é mais ou menos flexível, vai ser bom. Mas aqui, ó... Aqui tem uma... Uma depressão. E aqui é mais alta. Mas como a tela é alta, então dá para a gente dar uma... Uma amassadinha nela, não? Ela pode cortar, né? Pode cortar também, colocar esse pedaço aqui, né? Uhum. Depois coloca o outro. Uhum. Depois mais um pedaço aqui, ó. Bem... Muito bem, Iva. Lembra quando nós fizemos lá na horta, foi assim. Tinha uns pedaços que a gente teve que cortar. Exato. Aí a gente dá uma... Uma arrumada nisso aqui. Dá mais ou menos. Estou querendo ver se a Joselito consegue fazer a... Aquela água que está caindo do lado de lá, passar por aqui, ó. Lá, né? Uhum. Ela está passando lá atrás e caindo atrás da casa, né? De repente põe ela aqui. Talvez põe ela aqui, passando aqui. Cobre aqui, né? Põe uma terrinha aqui, alguma coisa. E aqui a gente pretende fazer uma... Igual a gente faz nos outros portões. Uhum. Põe um cimentozinho aqui, ó. Para ficar legal. Uma altura mais ou menos. Precisa de muito. Só para segurar mais os postos. No caso de patos, gente. Eu acho que eles não fazem igual... Igual as galinhas. Galinhas elas cisca até deixar no chão batido. Se você deixar elas ali muito tempo no lugar. Mas eu acho que os patos não. Acho que vai ficar um verdinho aqui durante o verão. Então acho que vai ser bom para eles aí, olha. Tem uma graminha. A gente vai poder pôr mais alguma coisa também. Depois que a gente ajeitar aí, a gente joga umas graminhas, né? Quero falar que não vai ter muita erosão aqui, provavelmente. Vamos ver. Como é que vai ser. Então é isso. Chega de conversa. Vamos trabalhar. A gente vai pôr a linha aqui. Aí a gente mostra um pouco para vocês. Aqui eu vou ter... Mais ou menos cinco ou seis buracos para fazer. Cada seis pés, né? Estou colocando a cada seis pés para não ficar muito distante. Que eu não vou colocar nada segurando assim. Talvez um ou outro... Um ou outro pelo meio põe, mas não há necessidade. Que é só para pato mesmo. Eles não fazem muita força. Vou colocar a tela. A gente vai colocar a tela de fora para dentro. Porque se vier algum animal, algum predador, algum bicho querendo pegar. Ele tem a resistência aqui. Se tiver para dentro, eles podem... Dependendo do bicho, né? Folgar a tela. Quebra. Então é isso aí. Vamos trabalhar. Está tomando forma. Então pessoal, já colocamos a linha. Já marcamos. Vai caber cinco, né amor? Cinco. Cinco dentro desse espaço aqui. O Joselito vai furar aí. Enquanto ele fura, eu vou lá dentro preparar o almoço. Depois eu volto para ajudá-lo. Vocês ficam aí assistindo o Joselito fazendo os buraquinhos, ok? Soelito. Vamos lá para você. Ou seja. coronando áquças. Vamos lá para você. Vamos lá para você. Auxil點. Soelito. E aí Olha pessoal, enquanto eu fui lá mexer com a comida Joselito já colocou todos os postos desse lado aqui Então agora Ele está mexendo lá embaixo Vou mostrar para vocês Já está Preparando os dois últimos O que foi, bebezinha? Olha quem está ali, gente Baby Blue Baby Blue está ali olhando a gente Do lado de cá, Pompom E Cookie Dough O Joselito está ali medindo Eu tentei cortar, eu dei a altura, derrubou Tentei cortar os galhos que estavam para baixo Mas se eu sou baixinha, não deu jeito não Né, Nelly? Quinze pés Quinze Cinco e cinco Pouco E cinco Mais ou menos, né? Já, só vamos por dois Vamos por dois aqui Deixa eu marcar aqui Tá tentando mamar Olha lá, amor Pela seca Ele está tentando pegar a tenta da Baby Blue E a Baby Blue fica ali, gente Olha lá Oh, meu Deus Olha que situação Gente Você já está velho Você já está velho, boy Vê se pode Ele tentando pegar a tenta pela cerca É, meninas E aí, tamanho que você fiz os buracos, amor? Só mais ou menos Tem bastante pedra Para variar, né, amor? Vamos ver o que vai acontecer com isso Ainda pode ter raiz Tem uma árvore perto ainda É Começou bem Está bem? É Raiz, mas a raiz bem mole Massinha E umas pedrinhas também Mais pequenas Recolhi alguns ovos Nós já temos Duas dúzias de ovos Hoje, amor Opa E ainda tem alguns para olhar Ainda que tinha galinha no ninho Antes de encerrar o dia aqui Tem que atualizar o horário De fechar o galinheiro Vocês lembram que a gente colocou A portinha automática? Hum Então, está fechando às seis horas Então tem algumas galinhas Que já estão ficando para trás Eu tenho que abrir manual Lá para elas Então eu vou colocar para sete e meia Ou oito horas já Porque daqui para frente A claridade vai só aumentando, né? Isso é bom Daqui a pouco, sete horas Está clarinho E elas vão estar ali Então tem que ir ajustando De acordo Senão fica alguém para trás Gente, ajudante Deixa eu mostrar ajudante para vocês aqui Deixa eu ver se eu consigo virar para cá A ajudante está mais de fiscal Olha aí lá Né, Nelly? Só fica fiscalizando Trabalha quase nada Trabalha, né, papai? Toma conta Desses bichos Desses bichos tudo É muito trabalho, papai É, Nelly? É muito trabalho? Tem cachorro do lado Tem coiote do outro Gavião Fica só olhando Né, Nelly? Você está vendo gavião? Olhou para cima Você está vendo gavião? Tá? Tem gavião? Peço atenção danada Vou ajudar o Joselita ali um pouquinho Depois a gente mostra mais para vocês Pronto pessoal Está pronto A estrutura está pronta Só para receber agora a tela A gente pôs cimento em algumas delas Então O concreto em algumas delas Esperar Ela dar uma curada Não colocamos em todas Mas só em algumas E pouco Nessas aqui eu coloquei até em cima Nos cantos E agora Vou colocar a tela Olha aí Olha só Olha daqui para lá Para subir Vou mostrar Solta a porta Tem que fazer aquela portinha lá E a tela Tem que fazer o batentinho lá também E colocar a tela Aí eles já podem Se mudar Tem que arrumar a portinha do abrigo ali E é isso aí É isso aí que a gente queria Compartilhar com vocês Nosso Nosso dia a dia Nosso trabalho aqui É só pato É só pato Mas a gente tem que fazer as coisas Mais ou menos direitinho É claro que nada é perfeito Ninguém é perfeito A gente faz À medida que a gente sabe E com o que a gente tem Nós utilizamos essas madeiras aqui Há quem diga que Não são apropriadas para isso Mas ela é uma madeira tratada A gente chama de madeira verde Então ela pode ir no chão Nós temos em alguns pontos aqui Nós temos lá no canteiro fechado Então já tem aí dois anos e pouco Quase três Então eles estão bem Então vai ficar legal E aí a gente vai colocar a tela Para trazer as criaturas para cá E ali, nesse ali vai ser o que? Vai ser o ninho? Esse ali a gente vai dar uma arrumada nele Colocar algumas coisas lá para ser ninho Dizem que eles não gostam muito do ninho muito fechado Então deixa essa Parte aberta Portinha aqui E está coberto Então não vai chover Lá dentro Então é o que eles precisam Mais tarde também A gente pode até fazer outro aqui Uhum Põe uma coberturazinha aqui Mas é isso aí Obrigado por você que está aí nos acompanhando Nas nossas aventuras aqui Nas nossas construções Agora no inverno É construção mesmo Fazer alguma coisa A benfeitoria Então Muito obrigado Se você acabou de chegar aí E ainda não se inscreveu Se inscreva no canal Deixe o seu like O seu joinha E compartilhe Compartilhe com pessoas Que você acredita Que vai gostar E vai se beneficiar também Tirar alguma ideia Daqui É claro que Nós estamos em diferentes países Temos Portugal França Holanda Brasil Muitos países Então Tem que adequar Ao seu país Mas De repente Você vai conseguir fazer Pegar alguma ideia Do que a gente faz aqui E se você gostou Desse vídeo E vai acompanhar Aqui O desenvolvimento Desse projeto Deixe aí Nos comentários A palavra Patolândia Que é isso que a gente Pensa em pôr aqui Se você gostou também Do nome Deixe aí Mencione aí Dizendo se você gostou Do nome Patolândia Então Sem maiores delongas Eu sou José Lito E eu sou Iva E está sendo Mais um projeto Abençoado Aqui no Homestead Que Deus abençoe A vida de cada um De vocês Vai 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 Dezenove ou vinte Vinte horas O que você acha Dezenove e trinta Dezenove E trinta Ok Mas agora Eu tenho que abrir Porque eu tenho que fechar Para Para mudar o tempo O que você acha Ok É Tchau.